Um minutinho com Deus Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons Refreia sua língua do mal e os seus lábios não falem engano Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos E os seus ouvidos atentos às suas orações Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados E não temais com medo deles nem vos turbeis Amém Senhor meu Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus Que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo essa palavra hoje Aqui no meu canal Amém Amém